Ai, que Barbie linda! E já vai lançar o filme da Barbie em breve! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Tive uma ideia, amiguinhos! Eu vou fazer um look inspirado na Barbie e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vai ser um look bem estiloso, então vem comigo! Olha como ficou o look, amiguinhos! Na verdade, vocês viram aqui que tem duas bolsas, dois tênis. Eu vou escolher junto com vocês, porque vocês sabem que eu sou indecisa e não consigo escolher sozinha, né? É mim, né? É mim, né? Então bora lá para o tênis. Temos duas opções. Esse aqui, que ele tem esses detalhes verde e neon. Ele também é muito lindo. E também tem esse que é o rosa bebê. Olha como ele é. E eu escolhi esse tênis aqui, a opção 2. A opção 2. E agora vamos para as bolsas. Temos duas opções de bolsas. Essa aqui é tipo magenta, não é muito rosa, é magenta. E essa aqui é rosa. Vamos colocar aqui. Eu acho que já tem muito, muito rosa. Então eu acho que o magenta dava uma quebrada, né? Ó. Então eu vou escolher a bolsa magenta. E agora, acessório de cabelo. Temos três opções. Temos duas toucas e uma tiara. Tá, gente. Eu acho que entre as toucas, eu prefiro a Los Angeles. Eu acho mais assim, style. E aí ficou na dúvida cruel. Entre a tiara e a touca. Eu vou colocar as duas aqui na minha cabeça. Deixa eu colocar a primeira touca. Vou olhar para os pelos para ver como ficou. Ficou bem estiloso. Gostaram? Eu achei bem fashion. Agora eu vou colocar aqui a tiara. Bom, a tiara fica mais patricinha, digamos. Ó. Sabe aquelas patricinhas de filme? Ela é a abelha rainha. Estrela. Eu acho que... A touca. Eu acho que fica mais uma vibe mais estilosa. Acho que combina mais com o look. Agora, se fosse um vestido, acho que combinaria mais a tiara, né, amiguinhos? Então, bora lá que eu vou me vestir. Amiguinhos, fiquei assim. Vocês gostaram da Alexa Vibe? Eu adorei. Olha, minha touquinha, meu casaquinho, minha blusinha. Minha bolsa, meu short. E também o meu tênis para finalizar com chave de ouro. Gente, eu adorei a Alexa Barbie. Vou usar esse look no dia a dia. Inclusive, já vou aproveitar para ir para o shopping fazer algumas compras. Beijão da Alexa. Até o próximo vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Beijão da Alexa. Tchau. 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 Tchau.